Olá, tudo bem? Com você que gosta de tecnologia, se você está procurando o Xiaomi Note 8, esse vídeo vai ser importantíssimo para você, eu vou trazer informações sobre esse smartphone. Então, eu espero que você goste bastante e lembrando que eu sempre faço uma pesquisa na internet com os melhores preços e eu sempre deixo o link aqui na descrição para que você possa conferir o melhor preço com bastante segurança também para que você possa adquirir o seu, caso esse smartphone seja interessante para você. Então, eu já anotei bastante informação aqui e eu quero passar para você, para que você tenha conhecimento completo sobre esse smartphone. E lembrando que a Xiaomi vem fazendo bastante sucesso por ser muito acessível e entregar produtos com uma qualidade extremamente robusta. Você vai perceber isso, o celular Xiaomi Note 8 possui 64 GB de memória, isso é bastante para que você possa baixar diversos aplicativos, Instagram, Facebook, WhatsApp, você pode baixar aí a Uber, você pode baixar diversos aplicativos, porque 64 GB é bastante espaço para que você possa utilizar. Ele também tem 4 GB de memória RAM, isso vai dar mais agilidade nos processos que você precisa, nas tarefas mais difíceis, é um celular bem rápido. E ele também possui dois chips, para você que precisa utilizar aí com duas operadoras de telefone. A média de preço hoje, pelo que eu estou vendo aqui no Brasil nesse momento, é de R$1.186,90, Porém, existem variações e dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que ele esteja um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, porque o dólar sempre muda. Esse smartphone, ele possui um sistema operacional MIUI 10, base no sistema operacional Android 9. Ele tem a CPU Quad-Core Snapdragon 665, Octa-Core com 2.0 GHz, ele também possui 64 bits, a GPU dele Adreno 610, a RAM de 4 GB, e o armazenamento de 64 GB, podendo ser estendido aí a 256. A tela dele é uma tela capacitiva, tamanho de tela de 6,3 polegada, ele também tem a resolução aí da tela de 2340 por 1080 pixels, FHD+, isso é o suficiente para que você possa assistir vídeos com altíssima qualidade, se você gosta de consumir conteúdo como Netflix, ou assistir filmes, novelas, ver vídeos jornalísticos, coisas do tipo, é uma resolução super suficiente e super satisfatório. A Xiaomi é muito conhecida por fazer telas de altíssima qualidade, e entregar bastante performance nos seus smartphones, isso é uma coisa extremamente incrível. Ele também possui conectividade sem fio, de 4G, Wi-Fi, ele tem o Bluetooth na frequência de 2G, é o Bluetooth extremamente atualizado, com uma taxa de transferência super rápida, ele tem o tipo de câmera frontal, 4 traseira, a câmera traseira dupla de 48 megapixels, mais 8, mais 2, mais 2 megapixels, e a câmera frontal de 13 megapixels. Ele possui a gravação de vídeo, ele tem conectividade slot para cartão SIM, dual nano cartão SIM, na espessura do cartão, os cartões tradicionais que nós estamos acostumados, ele possui uma saída de áudio muito boa, ele possui tecnologia sem fio 4G, o peso dele é de 181 gramas, é um smartphone extremamente leve, ele possui a cor preta, e tem tempo de conversa de 15 horas, então a bateria é uma bateria bem resistente, bem potente, de 15 horas, a capacidade de armazenamento dele digital, pode chegar a 256 gigabytes, ele é produzido pela Xiaomi, ele funciona com bateria, e também tem um tamanho de tela de 6.3 polegadas, e pode ser ligado numa corrente de até 230 volts. Ele é um dos smartphones que vem fazendo mais sucesso hoje, dentro da marca da Xiaomi, por ter um baixo custo, e principalmente entregar bastante recursos potentes, então, se você é uma pessoa que precisa desse smartphone, para poder fazer contatos via WhatsApp, para poder mandar áudio, para poder receber conteúdo via e-mail, se você necessita de um smartphone, que tenha uma boa bateria, para que você possa utilizar em boa parte do seu dia, o Note 8 é excelente para você. Ele também tem sistema de carregamento muito rápido, basta você colocar na tomada, e recarregar por alguns minutos, para conseguir utilizar por algumas horas. Ele é um smartphone que possui uma durabilidade bem grande, porque a Xiaomi é muito conhecida hoje, é muito conhecida atualmente, por ser uma marca que possui bastante qualidade, em acabamento, e principalmente na durabilidade dos seus aparelhos. E os itens, incluso na caixa, é o smartphone, o Xiaomi Redmi Note 8, ele vem com um carregador, ele também possui o cabo USB tipo C, e a ferramenta de remoção do chip manual. Bom, essas foram as informações do Note 8. E agora, vem a conclusão final. Se você está pensando em adquirir esse smartphone, para as suas atividades do dia a dia, se você não utiliza o celular, de maneira extremamente robusta, com um milhão de tarefas abertas, esse smartphone vai entregar tudo aquilo que você precisa. Se você gosta de jogar, está pensando às vezes em comprar esse smartphone, para dar de presente para alguém, para o seu filho, para os seus parentes, para os seus amigos. Esse é um smartphone, que com certeza vai agradar bastante, quando o assunto é poder jogar com ele. Ele possui um processador extremamente rápido, ele tem boa capacidade de espaço, e vem com o Snapdragon muito atualizado, com bastante performance, para que você possa jogar os jogos mais robustos. A definição da tela é muito boa, a frequência de aparição das informações na tela, é uma excelente frequência, então, para quem gosta de jogar jogos mais rápidos, não vai ter problema nenhum. Esse é um smartphone, que com certeza, se você está procurando um smartphone mais acessível, e com uma qualidade excelente, o Note 8 com certeza vai agradar bastante você. Então, aproveite também, para você deixar aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo, se você possui ainda alguma dúvida sobre ele, você pode deixar aqui, que eu vou responder você. Lembrando também, como eu disse no começo do vídeo, eu sempre faço uma pesquisa, do local mais acessível, e mais seguro também, para que você possa fazer a aquisição do seu. Então, a indicação fica sempre aqui, na descrição do canal, com um link, para que você também possa conferir, essas informações, que eu acabei de dizer para vocês. E se você já adquiriu o seu Note 8, já está utilizando, comenta aqui embaixo também, o que você achou sobre esse smartphone. Aqui no canal, existem diversas pessoas, com gostos diferenciados, e utilizam os smartphones, de maneiras super diferenciadas. Eu quero saber de você, se o Note 8, está entregando tudo aquilo que você gostaria. Ele é um smartphone totalmente robusto, super forte, e super parrudo, para você utilizar nas tarefas mais difíceis, e tenho certeza, que ele vai ajudar você aí, conseguir fazer tudo aquilo que você precisa. Bom, agora, se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu gostei, aproveite e se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho, aí embaixo, e também clique no sino, para você receber notificação, sempre que sair vídeo novo. Eu agradeço muito, a sua presença aqui no vídeo, e a gente se vê aí, em um novo vídeo aqui do canal. Obrigado, e até mais. e aí, Obrigado.